Olá pessoal, o vídeo de hoje vai ser... O Fálio! Vamos ver um pouco do show dos golfinhos hoje aqui na cidade de Ocaloça, no estado da Flórida. Bora lá? Olha gente, que legal! Estamos perdidos! Corre, 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 corre! Estamos perdidos, gente! Uhul! Um, 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 um... É natureza, hein? Olha que lindo, gente! Ai, que lindo! Que lindo, né filha? Obrigado, cada um de vocês, por coming out today e por que a lote de vocês compartilharam o nosso Delfin Family Ways Awards. Nós esperamos que, no final de vocês aqui, vocês voltam para todos os seus amigos e seus amigos e nos ajudamos a falar sobre os outros que oferecem os exemplos que oferecem os exemplos baseados em Ocaloça. O que é? O que é isso? Uau! 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 Uau, que lindo! Uau, amor, que lindo! A gente não tinha falado, né? As imagens distinto, né? Legal, né? Uau, uau! Now, we've spent the wild nature here... ...because they have a break over between dolphins and animals that they share with me and I, and that they are more blooded. Now, this does seem as the most... ...in their internal body temperature, regardless of their... Aplausos E aí, amor, tá gostando? E vocês estão gostando? Ai, meu Deus, como é lindo! Olha! E aí, amor, tá gostando? Ah, tá dando tchau! Seus lindinhos! Ai, que lindos! Ai, gente, como é lindo! Meu Deus do céu, dá vontade de levar tudo pra casa. Cadê vocês? Ah, aqui, ó! Oh, lindão! São exibidos eles, né? Olha, gente, aqui é a praia do ladinho do aquário. Olha que linda a cor do mar. É uma obra linda do senhor, né? A vida dizia, amor, por favor, mantém todos os animais na água. Vocês podem pegar eles sim, mas tem que eles deixar na água, senão pode tirar. Cadê eles? Ah, ali tem uma estrela, ó, vamos lá pegar? Uma estrela? Ah, tem que pegar eles. Será? Ai, gente, eu nunca peguei numa estrela! Olha só que linda que ela é! Ai, que bonita! Pega com cuidado, não tira da água, assim, ó, assim, ó, ó, põe a mão por baixo, não aperta! Isso, agora solta, solta ela! Pega devagar... Não tira da água! Que linda, né? Essa é a linda! Agora solta! ja ... Tinguem algumas marcado por aí? Já tomou chovou, hidden inventos em pó! Porque aqui Passam Eli. Ele vem! digging! Aqui ещё vamos para nossa terça! Bem, здradaoustAP. Muito agradecemos todos os nossos devastadores por me示 under Eli e Tabbie. On behalf of myself, the trainers, and of course, our stars. So then they can use their necks and the flexibility of that neck to stay up underneath that ball. But I'm going to go ahead and turn off my mic and pass the stage on over to our stars. Now I'm going to go on to the next difference between seals. The next difference we're going to cover are those large wing-like front flippers. Now the sweet lion, we have those front flippers that help us. Vista linda daqui, olha. Marzão lindo. Água bem clarinha. Vamos ver aqui o que tem aqui. Aqui, será? É uma tataruga. É uma tataruga. Ah, tataruga. Olha o tamanho dela. Olha ali, ela está calçada e ele tem. É que está. Testa, porra. Olha. Que lindo. O que você está fazendo? Olha o que? O que? O que? O que? O que? O que? Ele é muito inteligente. Sim, você é inteligente. Você é inteligente. Sim, você é inteligente. Você pode dançar? Ele gosta de dançar. Olha, gente, que legal. Aqui é a parte dos pinguins. É a pinguinha, amor. Olha que lindos que eles são. Vamos ver se a gente consegue ver eles. Oi, bebê. Oi. Eu te amo. Ai, que graça. Olha, amor, venha ver. Olha, galerinha, tudo bem? Olha só que estranho aquele ali. Tadinho. Oi. 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 Eu te amo. Eu te amo, bebê. Bebe. Gente do céu, isso é uma o quê? Uma rana? Igual a minha. Ai, que legal. Igual a minha. Igual a minha. Igual a minha. Igual a minha. Ah, de brinquedo, né? É. Ó, então aqui a gente fica os golfinhos. Aí nessa placa aqui, onde está mostrando o dentinho do furacão. Quer dizer que o furacão veio pra cá em setembro de 2004 e os golfinhos acabaram vindo pra costa da praia daí. É legal. Não vai dar pra ver muito bem, gente. Olha lá, apareceu o... Parece só a pontinha ali. Olha, pessoal, aqui é a parte das cobras. Ai, que medo. Olha essa aqui. Elas estão até bonitas, mas eu vi muito bem. Aqui fica um margato, hein? Margato. Duas focas aqui, né? Cadê vocês, garotas? Ué, pode ser garotas, garotos. Ai, que fofinhas. Olha aqui, gente. Não sei se dá pra ver muito bem, mas são muito lindas. Não sei se dá pra ver muito bem, mas são muito lindas. Sai pra fora pra comer assim, mãe. Aligator albino. Nossa, né? Parece de verdade, né? Eu acho que você não tá mostrando o sol. Eu acho que esse daí é um apófilo. Não parece? Acho que não sei. É uma cabeça mais alta, né? Não é. Não é. Eles guardaram mais alta pra pegar a gente. Que legal, né? É, né? Olha a peixinha. É um aligate americano. É filhotinho, né? É a direção do ninho que ele escurava. São três filhotinhos. Três bebezinhos. Olha, aqui são os peixes. É um aquário de peixe. Olha que bonitos. Esses são os peixes que tem no Golfo do México, aqui no Mar do Golfo do México. Tanto de peixinho que tem aqui, ó. Tamanhinho deles. Ai, olha aqui, Jordan. Olha o tamanho. Olha, mãe, essa tataruga é uma tataruga africana. Nossa, que legal. São duas. Não, tem três. Três? Aham. Uma, duas, tem três. Ah, é. Vamos lá ver. É. Parece o mundo. Parece o mundo da tataruga. Olha que lindo esses pelicanos. Papá! Que carinho! Olha, olha. Olha, velho. Pessoal, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, se inscreve no canal. Deixa seu like. Compartilhe, comente e não se esqueça de ativar o sininho. Muito obrigado e Deus abençoe a todos. Tchau.